O deputado federal Dimas Fabiano, do Partido Progressista, fez uma visita de trabalho ao prefeito Antônio Silva na tarde desta quarta-feira. Dimas Fabiano veio concretizar a parceria com a administração municipal e informar sobre a liberação de emendas parlamentares para Varginha. Eu para Varginha, eu liberei ainda no final da gestão do último prefeito, a quantia de um milhão de reais para o hospital regional. Entretanto, o presidente anterior, o descuido, ele conseguiu perder essas emendas, essa emenda que eu coloquei para o hospital. A gente fica muito abalrecido porque a gente sabe da dificuldade que a saúde vem sofrendo, mas o prefeito, a gente sabe de toda mudança que o prefeito fez na estrutura do hospital. Hoje a administração está com o presidente do conselho, é o Jefferson. Então a gente colocou uma nova emenda no valor de 500 mil reais ainda para esse ano e já estamos vendo novas emendas, vou reunir com o Jefferson para o ano que vem. E também temos aí duas emendas de 250 mil, emendas individuais parlamentares para a área do esporte, onde serão beneficiados ginásios poliesportivos aqui em Varginha. Para o prefeito, as alianças com o deputado federal possibilitarão mais recursos para o município. É uma parceria altamente construtiva. O deputado Dimas Fabiano tem uma votação expressiva no nosso município e a sua visita vem sedimentar esse seu prestígio aqui na nossa cidade. Naturalmente nós não temos hoje como governar sozinhos, dependemos dos apoios valiosos, não apenas do governo do estado, mas também do governo federal. E o deputado Dimas Fabiano faz parte da base aliada do governo federal e naturalmente com essa sua participação ele vai nos ajudar tremendamente abrindo portas do governo federal que hoje tem aí diversos programas que atendem os municípios. E é exatamente a liberação desses programas está condicionada ao prestígio político do prefeito que se dá através dos deputados. Também participaram da reunião o secretário de governo Leandro Acaiaba, o vice-prefeito Verde Lúcio Melo e os vereadores Racib Faria e Zacarias Piva. O resultado é muito positivo, porque o deputado Dimas Fabiano, enquanto estará como deputado federal, pode estar ajudando e somando muito a administração municipal. Isto vem solidificar também todas as estruturas políticas de nossa cidade, tanto para dar governabilidade ao prefeito Antônio Silva e a sua administração, que por sinal vem corrigir vários erros da administração passada, e acima de tudo dar governabilidade e poder, junto ao governo federal, trazer vários recursos para a nossa cidade. Obrigado. 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 Obrigado.